Pronto, uma hora em ponto, DJ Scooby! Os efeitos colaterais da pandemia, um negócio impressionante, ô Tcheco! Olha só, muita gente tem reclamado da demora na entrega dos equipamentos deixados nas eletrônicas. A dificuldade está exatamente na falta de peças nessas lojas especializadas. Vamos entender o que acontece exatamente com isso? Balança, balança aí! Hoje, quando o seu Osvaldo solicita peças de algum fornecedor, a resposta é quase sempre a mesma. Material indisponível no momento. Pede 72 horas, 48 horas para dar retorno. Aí a gente renova o pedido, a informação é que o material está indisponível para aquisição. Aí, com essa informação, a gente fica mão em pé tratado. Por aqui eram feitos cerca de 150 concertos por mês. Agora não passam de 90. O jeito foi reduzir o valor da mão de obra para tentar segurar o cliente e obter algum tipo de renda. Em 18 anos de atividade, ele revela que nunca enfrentou esse tipo de problemas em sua eletrônica, especializada no concerto de televisões. Mas a pandemia fez a China reduzir bastante a exportação de produtos eletrônicos, fundamentais no trabalho do seu Osvaldo. Apesar dos tempos difíceis, este economista aponta que a China começa a recuperar suas exportações, o que deve amenizar os problemas sentidos na área de eletrônicos aqui no Brasil. Vale também destacar que o dólar pode também ter um impacto significativo no preço desses produtos, podendo ficar mais caro em alguns casos. Enquanto a situação não se resolve, seu Osvaldo vai se ajustando, para não sentir tanto a queda no faturamento e continuar de portas abertas. Pesa no bolso, pesa nos custos. Nós somos aqui em oito funcionários que eu tenho hoje na casa. Já estou pensando até em reduzir o quadro, infelizmente. Tem um funcionário aqui com 15 anos, com 16 anos, que trabalha conosco. Mas a situação está caminhando, infelizmente, para isso. Verdadeiro colapso também nessa questão logística mundial.